A equipe não merece, não é só essa décima, que é uma equipe que é qualificada, que luta, determina sempre o resultado, ao invés de não vem, passem isso, faz parte do futebol, e hoje a nossa equipe voou muito bem, é uma equipe equilibrada, agora é, já para sair no próximo jogo, tem o descanso necessário, a gente poder a cada passo, ver vitória necessária. A equipe hoje se postou muito bem, a cada treinamento a gente vai vendo aquilo que o Céu, 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 o Céu. O Céu, o Céu Qué, o Céu. E o Céu é um cara que sempre nos ajuda, sempre é autêntico, sempre pra cima, sempre dando força pra nossa equipe, esperamos assimilar aquilo que ele tem de bom pra acessar pra gente, é um grupo qualificado, esperamos a cada jogo ter isso aí, essa determinação, que você, pelo apoio do torcedor que vem comparecer, e me sentir. É uma coisa que a gente trabalha, a cada jogo, a cada treinamento a gente vai, penetrosamente, verá, para a gente poder fazer, o que será forte, que é uma equipe que tem a primeira posição de ter o acesso ano que vem. Até a próxima.